Vixe, chegou o São João? Então tem forró fiado! Do Armazém Paraíba, você deixa perdurado Móveis, eletrodomésticos, celular e muito mais Isso aqui tá muito bom e preço melhor ninguém faz No forró fiado Do Armazém Paraíba É só no forró fiado Do Armazém Paraíba Você compra mais barato e diz como quer pagar Deixa a conta no fiado e manda parcelar no forró fiado Oxi, forró fiado? Só no Armazém Paraíba Do Armazém